Surpreendente! Larissa Manoela abre o coração sobre seu futuro após drama familiar no meu novo vídeo. Olá galerinha top! Se inscreva no canal e fique por dentro de todas as notícias dos famosos que você adora, inscreva-se! Fique até o final e teremos oferta arrasadora para acabar com suas estrias. Link nos comentários! Preparem-se para um desabafo emocionante da nossa querida Larissa Manoela. Aos 22 anos, ela decidiu compartilhar conosco as reflexões mais profundas sobre sua vida após enfrentar uma série de polêmicas ligadas ao seu nome, especialmente após expor um rompimento com seus pais, Gilberto Elias e Silvana Taques. A atriz usou seu Instagram para nos dar um veslumbre de sua jornada pessoal, e a mensagem é poderosa. Ela disse, a vida é muito mais do que todos esses registros. A vida segue. A vida continua. A vida é boa. Mas a vida passa. Que palavras fortes, não é mesmo? Então, pessoal, fica ligado aqui no canal porque eu vou analisar cada detalhe desse desabafo e as possíveis implicações disso para o futuro da carreira da Larissa. Será que teremos mudanças radicais? Novos projetos emocionantes? Você não vai querer perder isso. E pra você Larissa superou o trauma familiar, e está pronta para a retomada? Comente e vamos conversar. E, claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora mesmo, ativando o sininho das notificações. Vamos acompanhar de perto a trajetória dessa talentosa atriz e todas as reviravoltas em sua vida. Garanto que não vai querer ficar de fora dessa conversa. Então, inscreva-se e deixe seu like, porque aqui a fofoca é sempre em primeira mão. Conheça a fórmula infalível para acabar com as estrias de vez em até 4 semanas. Acabe com aquelas marquinhas que incomodam e te fazem ter uma baixa estima e tenha uma pele saudável e bonita hoje mesmo. Quem precisa deste guia completo ensinando passo a passo? Para mulheres que estão em fase de gravidez. Para mulheres pós-parto. Para pessoas que praticaram musculação intensa. Para pessoas que ganharam ou perderam peso. Para mulheres que fizeram implantes mamários. Uso prolongado de corticoides. Para mulheres e homens com marcas expressivas de estrias. Para quem se sente com a estima baixa pelas marcas entre outros. Link com preço promocional nos comentários. Até o próximo vídeo. Bye bye.